A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7 versículo de número 15 Há um alerta aqui nesse versículo de número 15 do capítulo 7 de Mateus Há um alerta sobre os falsos profetas Para que tenhamos cuidado com os falsos profetas Mas o interessante dessa palavra é que a Bíblia diz Que eles vêm interiormente como lobos devoradores Mas exteriormente falando, eles vêm como ovelhas Isso quer dizer que ao olho nu você não consegue perceber Olhando com os seus olhos carnais e naturais Você não consegue perceber que são lobos devoradores Mas o Senhor Jesus Cristo vai nos alertar O Senhor Jesus Cristo vai nos dizer Como nós conseguimos identificar esses falsos profetas Aqueles que dizem que são, mas não são Aqueles que dizem que estão ao nosso lado, mas na verdade não estão O versículo 16 ele vai dizer Por seus frutos os conhecereis Então olha só que coisa maravilhosa meu irmão e minha irmã O texto diz Porventura colhem-se uvas dos espinheiros Ou figos dos abrolhos Jesus está dizendo que por fora podem até aparentar serem bons Por fora podem até dizer que são profetas verdadeiros Mas nós vamos descobrir realmente se são ou não pelos seus frutos É pelo fruto que conhece uma pessoa É pelo fruto que conhece uma árvore Não é por aquilo que eu digo, é por aquilo que eu faço Não é por aquilo que você diz, é por aquilo que você faz Porque dizer é fácil dizer A questão é fazer Então o texto é bem claro, é bem explícito Dizendo cuidado com os falsos profetas, meu irmão e minha irmã Muita gente está se enganando Muita gente está deixando ser enrolado Por conta de homens e mulheres que dizem ser profetas Mas na verdade não são Pessoas estão engolindo profecias que dizem que vêm de Deus Mas na verdade não vêm Muitos estão abandonando igrejas, largando casas, casamentos Por conta de falsos profetas que se levantaram Dizendo, eis que diz o Senhor Quando na verdade o Senhor não disse nada Acautelaivos dos falsos profetas Cuidado que as aparências enganam Não adianta apenas bater o pezinho no chão Bradar em línguas estranhas e dizer Eis que diz o Senhor Porque muitos estão pulando, rodando Dizendo que são servos autênticos de Deus Quando na verdade a sua prática os condena São pessoas que mentem Pessoas desonestas São pessoas que não obedecem os seus líderes Pessoas que vivem uma vida no pecado E dizem que são profetas verdadeiros Só que a Bíblia também diz que naquele grande dia Escute isso meu irmão e minha irmã Naquele grande dia Essas pessoas hão de prestar contas com o Senhor Essas pessoas naquele grande dia Ou virão Apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci Meu Deus do céu O nosso Deus ele é tremendo O nosso Deus ele é misericordioso Mas o nosso Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo A Bíblia diz que ele é um fogo consumidor Não tem como se esconder da presença do nosso Deus Não tem como enganar o nosso Deus Mas enquanto nós estamos vivendo nesta terra Meu irmão e minha irmã A Bíblia diz que surgirão falsos profetas Mas a palavra nos alerta Observa a vida dessas pessoas Observa o ato ou os atos dessas pessoas Observa os frutos que essas pessoas produzem Observa como essa pessoa é em casa Como essa pessoa é na igreja dela Observa o que essa pessoa faz Depois que ela entrega a profecia Porque enquanto está entregando a profecia A aparência é de santidade Mas depois que passa aquele momento ali A questão é Como é a atitude dessa pessoa A Bíblia diz Louvado seja o nome do Senhor Que o profeta do Senhor passava Ele não profetizava para aquela mulher Ele não abria a boca para aquela mulher Interessante que somente pelo passar Aquela mulher olhava para o profeta e dizia Este homem que passa por aqui É um santo homem de Deus Louvado seja o nome do Senhor Isso é maravilhoso Isso é tremendo Porque somente a atitude daquele homem Somente a vida daquele homem A prática Ele vivia na prática A palavra do Senhor Ele vivia na íntegra A intimidade e a obediência ao Senhor E as pessoas observavam Somente por observar A vida daquele homem Aquela mulher chegou à conclusão Este homem que passa por aqui Todos os dias Deus é um santo homem de Deus Sem abrir a boca Sem falar nada Você consegue identificar Louvado seja o nome do Senhor Se uma pessoa é de Deus ou não Somente pelos seus atos Por suas atitudes Porque é pelo fruto Que se conhece a árvore Glórias a Deus Então fique ligado meu irmão Fique ligado a minha irmã Peça a Deus discernimento Peça a Deus sabedoria A Bíblia diz que examinai tudo e retém o que é bom Examinai tudo e retém o que é bom Não vai na onda de profetada Não vai na onda de pula-pula De movimento Não, peça a Deus sabedoria Para filtrar o que é de Deus E o que não é de Deus Eu não estou dizendo aqui Para você descredibilizar os profetas Porque existem profetas Verdadeiros, autênticos Homens e mulheres Dedicados à palavra do Senhor À vida de oração E realmente são usados Pelo Espírito Santo de Deus Mas também existem os falsos profetas E o texto aqui está dizendo Para você se preocupar Vigiar, se policiar Com os falsos profetas Porque os profetas verdadeiros Serão bênçãos para a sua vida Mas cuidado com os falsos profetas Porque pelos seus frutos Os conhecereis Amém? Fique com essa palavra de reflexão Com essa palavra de meditação Para a sua vida Que o Senhor nosso Deus Venha abrir a nossa mente O nosso entendimento Nos dá sabedoria Para compreender O que é certo e o que é errado O que é de Deus E o que não é de Deus Amém? Deus te abençoe No nome de Jesus Amém?